Diga, meu bem-vindo, por favor, me dá teu porquê no nosso amor. Diga que não, ou sim, diga que sim ou não, eu não quero ter ingratidão. Diga, meu bem-vindo, por favor, me dá teu porquê no nosso amor. Diga que não, ou sim, diga que não, eu não quero ter ingratidão. Eu sei que você um dia vem a me falar. Eu confesso então, não darei perdão, hoje muito caro vou vender meu coração. Diga, meu bem-vindo, por favor, me dá teu porquê no nosso amor. Diga que não, ou sim, diga que sim ou não, eu não quero ter ingratidão. Mas se francamente for sincero, o teu amor. Não faço questão, dou o meu perdão, e será então também de seu meu coração. Diga, meu bem-vindo, por favor, me dá teu porquê no nosso amor. Diga que não, ou sim, diga que sim ou não, eu não quero ter ingratidão. Diga, meu bem-vindo, por favor, me dá teu porquê no nosso amor. Diga, meu bem-vindo, por favor, me dá teu porquê no nosso amor. Diga que não, ou sim, diga que sim ou não, eu não quero ter ingratidão. Diga, meu bem-vindo, por favor, me dá teu porquê no nosso amor.